Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo nativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com o Selim, dá um aí, Selim? E aí, molecada. E mano, tô hoje aqui, mano, hoje eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês, e o vídeo de hoje vai ser testando nada mais, nada menos que a caixa da Fiasco, isso mesmo, essa caixinha do cachorrinho mais top aí do CSGO.net, mano, eu queria muito fazer uma tatuagem desse cachorro, sério, velho, ano passado, não fiz, e mano, Selim, vamos lá, cara, lembrando a vocês, código amigo, ativa o começo do vídeo aí, passou o trailer sobre o código amigo, explicando certinho, e sobre o brinde de R$8 a R$50,00, participem aí, e manos, mais o sorteio e código escondido aí também, fala lá, tá? Dá uma voltada aí, e boa sorte a todos. Cara, essa caixa, a única coisa que eu não gosto dela, é que ela é tudo ou nada, ela, você tá ligado que essa caixa é uma win, né, Selim? Sei, sei. Ou você ganha tipo 3, 4, 5 vezes, até 10, o valor que você abriu, ou você não ganha nada, é simples assim, essa caixa é uma total win, ó. Eu pensei que eu não queria vir uma faca. Mano, só teve um inscrito até hoje que eu lembro, o Elber, que trocou uma, essa falcinha nela aqui, cara. Ó, o ato elemental, o bom quando vem, paga tipo 5 vezes a caixa no mínimo, tá ligado? Olha lá, 10 vezes. E as skins que vem nela é bonita, não tem nenhuma skin feia aqui, tirando a elite build, dentro do jogo, pra mim, ela é linda, aqui fora é feia, não tem nenhuma skin que o pessoal não queira ganhar aqui, entende? Um dólar, vamos ver. Mano, eu queria sair pelo menos, pelo menos, com uma buzzkill daqui, Selim, hoje. Uma buzzkill, como a gente já pegou a Glock, e uma buzine clássica, ela é cara. Ó, ó a M9 aí. É a M9. Caralho, V2, todo mundo lembra da M9, tá ligado? E ela é mais uma daquelas caixas que é 4,20, com a B4, Selim. Selim ama os 4,20, né, Selim? Ah, ama, de paixão, cara. Selim é policial civil, guys. 1,6. Vamos ver aí. Se fala em 4,20, os caras já pegam o isqueiro, já. Já comem, já pega a seda, tá ligado? Vamos ver aqui. Ó, a elite build pode vir 30 dólares, cara. 13 dólares, Selim? Cara, mano, essa alva tá subindo de preço? Selim tá aí? Oi, tô aqui, fala. Selim tá com alguma coisa na boca, guys. Denúncia. Tô comendo, rapaz. Denúncia, denúncia. Olha. Fala em 4,20, o Selim já tá puxando um ali, cara. Pode vir 10 dólares isso daí, né? Sim. Mas veio 2, eu nem sabia que ela podia vir 2, cara. O Maup Blaster é legal também, é 20 dólares, cara. A Zirka é cara, a Blight é cara. Opa, veio 2. Quando vem 2 assim, mano, é top. 2, 4, ó. 8 dolinho, dobrou o valor. E essa caixa não é uma caixa difícil de profitar, não, cara. Eu vou falar pra você, velho. Só se você não tem muitas artes, fica só vindo e tem cinza, tá ligado? Essa Ripley aí. Bem ruinzinha também. E 4 rápido vai... E veio mais uma nova. Pô, dá pra fazer um contrato só de M9, tá ligado? Entendedores entenderão. Ó, SPD 150 é caro, no mínimo 7 dólares. 7, 8, 11. Inclusive, nossa, profitão. Cara, a gente tá gastando 4 e ganhando 11. Só profit, caixa top. Mais profit, mais um profit. Podia passar ainda... Nossa, se passasse, a gente tava rico. 5 lembrando que essa glofa tem chance de vir 40 dólares, hein, guys. 9 de 5, Star Trek. Uma Buzzkill também tem chance de vir 100 dólares. Já tirei uma vez aqui, uma de 50 no máximo. Essa caixinha aqui, top. Tem um vídeo aí no canal. E... Tá, 92, 4... É, 80. Começou a dar ruim agora. Mas a gente já tirou uns profit top, já que paga essas riscas que dá ruim aí, eu acho. Lembrando que a gente começou com 100, hein. Buzzine Class, Buzzine Class. Vem a Buzzine Class, ó. Viajei, tô lendo. Veio a que eu queria. Mano, essa uspa é linda no jogo, cara. Ela parece um couro, tá ligado? Não sei se você já... Ah, eu já vi ela no jogo. Mano, parece um couro. É uma coisa totalmente diferenciada, cara. Parece uma spin 3D, sei lá, velho. Não sei explicar. Parece muito uma uspa que existiria na vida real, tá ligado? Ups, torta. Bison. Bison. 12 dólares. Pegamos todas as skins top da caixa já. Tirando a guardia e a... E essa 12 aqui que é carinha. Ah não, mas falta ainda algumas aqui, verdade. Mas até as rosas a gente pegou tudo já. Menos a guardia. 2,70. Ganhar uma falca dessa aí tá bem pra caramba, velho. Sim, velho. Pegar uma... Nossa, uma flip, uma falca. Eu prefiro a flip, mas... Opa! Que isso? Opa! Meu Deus do céu! É? Nossa, meu Deus do céu, hein, mano? Manos do céu. 1 dólar em 85. 1 dólar em 85. Cara do céu. Fala se essa caixa não é boa, Selin. A gente começou com 100 dólares, Selin. É boa. Mano, a gente começou com 100 dólares, hein. E devemos ficar com 200 já. Numa abertura a gente ganhou 90, gastando 4. Uns 220 eu chuto. Ah, vendi sem querer. 5. E as últimas 4, e vai dar pra vir mais uma ainda. Aí, mano, eu chuto aí uns 220, 230. Ah, não, eu chuto que vai ser uns 180. Nossa, volta que ele te viu de 230 agora. E essas duas, só ver as duas últimas rápidas aí. Eu chuto que a gente tá com os 180, Selin. E você? Uns 210, 220. Legal, estamos saindo do site com 199. Cheguei mais perto. Não, eu cheguei mais perto. 210, 210, como eu falei. Você falou 220, mas tá bom. Guys, ganhamos, ganhamos, profitamos 100 dólares na caixa de 1 dólar. E você ganhamos uma skin de 1 dólar na caixa de 85. Cara, muito top. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Bom tchau aí, Selin. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu. Boa sorte no surto.